ALEGRIA Haja ALEGRIA Haja Casal Garcia O 10 de junho foi comemorado pela Academia do Bacalhau de Paris com um jantar de gala onde compareceram alguns dos antigos presidentes da ABP. Hoje é um jantar de gala que corresponde ao pontapé de saída das comemorações do 10 de junho e também nós temos por hábito fazer um jantar de gala nessa altura porque também é a data aniversária da criação do nosso movimento. Hoje conseguimos aqui reunir muitos dos ex-presidentes, dos compadres que fizeram parte do arranjo da nossa Academia e de um certo modo temos os nossos compadres actuais vai haver mais opadrimentos e o vai ser hoje temos um certo simbolismo que será um jovem mais um e até ficará connosco aqui à mesa com os mais antigos e tudo isso deixa-me a pensar que o nosso movimento está a trabalhar bem e temos a fazer a ligação entre as gerações. Como toda a gente sabe tem vindo a melhorar, a crescer em todos os sentidos e penso a melhorar e está a Academia, o Presidente e todos os colaboradores estão de parabéns. Dois anos como compadre e faço parte das mulheres dos compadres praticamente desde o início da Academia do Bacalhau aqui em Paris. O que é que a madame Josefina pensa, tem a dizer aliás, quando não era permitido as senhoras fazerem parte deste Santar Estatulia? Eu acho que era muito mau, primeiro porque há momentos de lazer e vivê-lo hoje em casal é ótimo porque já temos uma vida muito preenchida a nível profissional que já separa o casal. Se vamos criar atividades de lazer fora do contexto do trabalho quando só vão autorizar os homens, acho que é muita pena. É mesmo a separar as famílias, a não defender-nos os valores da família e do casal. Eu sou muito defendedora dos valores do casal. Apenuem nestas danças que isto é giro e faz um convívio interessante de todas as academias do mundo. Não é muito fácil encontrarmos mais vezes do que aquilo que se organiza, não é? Mas acho que é uma coisa engraçada estes convívios entre os diferentes países. É verdade, há uma representatividade na Academia do Bacalhau que é muito interessante. De certo modo, a academia representa muito do que é a força e a dinâmica desta comunidade. Muito do que ela conseguiu nos últimos 40 anos. Esta comunidade que merece ser conhecida e que eu julgo que tem vindo a ser cada vez mais conhecida, nomeadamente em Portugal, por várias iniciativas, pela Academia do Bacalhau também, mas por iniciativas também como a luz opresse, passa aqui a publicidade, mas é verdade, é verdade. Reúne na Academia do Bacalhau, pelo dinamismo dos seus vários presidentes nos últimos anos, que eu tenho podido acompanhar, um grupo de pessoas que têm, por um lado, dado uma dimensão diferente a esta comunidade, têm usado o seu percurso, em muitos casos, na maioria dos casos, que é um percurso de sucesso, de pessoas que construíram muito nesses últimos anos em França, têm usado para dar uma outra dimensão e têm usado para um outro fator que é absolutamente fundamental e que é aquilo que faz de nós uma comunidade, que é para ajudar os outros. Eu digo a todas as comadres e a todos os compadres do mundo inteiro que ajudem sempre a Academia do Bacalhau, a donde quer que seja, que é honra, que façam pela Portugalidade e pela solidariedade os temas principais, que são os valores reais da sociedade e da humanidade, entre si mesmo. A Academia do Bacalhau, acho que é uma... defende os valores da particularidade, da solidariedade, isto é muito bom, mas não podemos também descurar outros valores e, para isso, temos que lutar, lutar, que já houve outros por trás de nós, antes de nós que lutaram para que as mulheres, as comadres, fossem admitidas e temos que lutar para que continue a pessoa sempre a lutar por estes valores, como portuguesa. De rico para cima, de rico para baixo, mais acima, mais abaixo, vai ao centro e volta para dentro.